Música Olá você meu amigo, olá você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora sim comunidade para toda a região. Eu quero mandar um alô especial para você de casa, que está aí acompanhando o nosso programa, que nos dá a sua preferência, muito obrigado, Deus que te abençoe, dando vida, paz, saúde e alegria. Quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes do dia, está completando a idade nova, que Deus lhe abençoe, super beijo, show de bola. Eu quero mandar um alô também para os aniversariantes famosos, quem está completando a idade nova hoje é o Dinho Ouro Preto, 52 anos, só 52 cara? Olha, tem gato nesse negócio aí, ele é vocalista da banda Capital Inicial, quando eu era pequenininho esse cara já cantava, tem um gato no meio dessa história aí. Bom, quero mandar um alô especial para você também que é famoso, você de casa, da poltrona, da cozinha, da sala, do quarto, aonde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. A Alice Messias da Silva, completando 11 aninhos, Alice, beijo para você. Também a Eliana Sepulcro, baixo quartel, a Sônia Mara Inocente, 26 anos, do bairro Aviso, todos os aniversariantes, pessoal que completa a idade nova nesta quarta-feira, que Deus esteja abençoando. A Fernanda Pádua, olha a Fernandinha aí, olha que foto bem bacana, legal a Fernanda que hoje completa a idade nova. Também Zamile Freitas, olha lá Zamile, a Penha Vieira, também Etayane Passos, legal, a Tayane Serafim, Daniela Ibóbio, as fotos bem bacanas, olha a Dani aí, gente boa pra caramba. O Fernando Rangel, eita, nós devemos ser parente, hein, Fernandão, show de bola. A Magna Trindade, também a Dulcilene Nunes, olha só que delícia, com esse calor, meu Deus. A Santa Fonseca, olha a Santa aí, a Sabrina Gonçalves e a Sônia Regina, pessoal que completa a idade nova. Olha só que foto bem bacana aí, legal. Alô Sônia, parabéns, felicidades, Deus que te abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Olha, eu quero mandar um abraço muito especial pra todas as pessoas que ajudam a gente a fazer o programa aqui. Um alô pra você que tá aí acompanhando pelo zap 996-920202, você pode mandar aí as suas fotos que a gente vai tá dando aquele alô. Olha, todas as segundas e quintas-feiras tem os classificados aqui do programa. Renatão, como é que eu faço pra participar? Eu quero vender meu carro? Quero vender minha bicicleta? Quero vender o meu som? Quero vender minha casa? O que for. 99692, tá aí na tela o zap. 996-920202. É fácil, é prático, é rápido, é moleza e com certeza você vai fazer um bom negócio. Não paga nada, é de graça. Eu quero falar dos nossos documentos, os documentos perdidos que estão conosco aqui no nosso programa e a gente quer dar aquele toque pra você que tá aí acompanhando e quem sabe conhece alguma dessas figuras aqui, ó. A Lindalva Celestino Alves. Alô, dona Lindalva, seus documentos estão conosco aqui na emissora. A senhora pode passar aqui, tá? Sempre de 8 da manhã às 5 da tarde em horário comercial. Também a Luciana Lima Alves, RG Identidade. Alô, Lu, passa aqui e apõe seus documentos. Também o senhor Adenoel Afonso Borges, ele perdeu todos os seus documentos, perdeu os formulários, tá? As folhas de sua rescisão de contrato e com isso ele tá sem condições de poder receber o seguro desemprego. Precisa de nossa ajuda. Então, você que de repente encontrou as folhas de rescisão do seu Adenoel Afonso Borges, anote aí o telefone dele, 999-62-3145. Dá aquela força aí, se você encontrou, pode entrar em contato com a nossa emissora também, no 3373-2000. Olha, o Jefferson dos Santos do Nascimento, ele perdeu carteira com todos os seus documentos. Se você quer encontrar, entrar em contato com o telefone, anote 998-94-6700. Ou então deixar aqui na portaria da Rádio Cultura. Olha, essa semana em eventos, nós temos assim, eventos bem legais, e eu quero indicar pra você um evento que vai acontecer no Garage em Pub, que é o tributo ao aniversário do surgimento da banda Legião Urbana, tá? Nesse sábado, no nosso programa de sábado, você vai curtir um pouco do som dos meninos, porque sábado à noite, a cobra vai fumar, vai ser muito som, muita alegria, ali no Garage em Pub. Você não pode perder a partir das 10 horas da noite, no Center Norte Conceição. E você vai ficar sabendo um pouquinho do que vai acontecer no nosso programa de sábado, de 6 a 7 da noite. Você fica ligado aí que você vai curtir, tá bom? Olha, show com Paulinho Pedra Azul e Cirinho Rio Doce. Vai ser no dia 30 de abril, no Clube Mata do Lago, a partir das 8 horas da noite. E ainda, tá acontecendo daqui a pouquinho, na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, dias 29, 30 e também no dia 1º de maio, você não pode perder o Acampes, tá? Que vai estar bombando, é o 12º acampamento de oração para jovens. Misericórdia infinita do pessoal da comunidade. A comunidade faça-se, ali no bairro Planalto, todo mundo convidado, faça já a sua inscrição. Logo, logo vai começar. Na sexta-feira, né? Sexta, sábado e domingo vai ser super legal. Show de bola. Tá todo mundo convidado a participar, tá bom? Daqui a pouquinho nós estamos de volta no 2º bloco, aqui do nosso programa. É rapidinho, é pá e bola! Quero mandar alô para toda a galera que interage conosco pelo nosso zap. Anota aí 99692-0202, você pode participar e interagir conosco. Lembrando que no sabadão, no nosso programa de sábado, tem um galerão que participa pelo zap, tá? E a gente vai estar mandando aquele alô especial. Sempre de 6 às 7 da noite. O Aleph e a Mariana, lá do bairro Araçá, olha só que legal. Pessoal na praia curtindo e aquela foto especial. Valeu, show de bola, brigadão. O Thalisson, Nicole e também a Magna, tá? Do bairro Movelá. É, trio, hein? Meu Deus, que show, cara! Um monte de beijo para vocês aí. A Júlia e a Ana Ester, lá do bairro Interlagos. Meus amigos, queridos amigos do bairro Interlagos, brigadão. O Lucas, lá do bairro Araçá. Alô, Lucas! Show de bola, cara! Também a... deixa eu ver... Lá do bairro, aviso, a Sofia, tá? A Sofia e também a Marina, do bairro Planalto. Sofia, tá muito gostosa, né? Olha só a Marina, que som bacana, Marina! Que chique! Mão na cintura, coisa e tal, tal e coisa. Show de bola! E por último, pode girar, pode girar, é a Nívia, né? Do bairro Aviso, tá aí curtindo o nosso programa e tira a foto, manda pra gente. Você de casa? É, você mesmo que tá aí acompanhando o programa? Você pode mandar a sua foto, o seu alô, né? Tá aniversariando 99692-0202. A Prefeitura Municipal de Linhares, ela recolhe o entulho, tá? Nos quatro cantos do município. A gente ajuda aqui com o nosso cronograma. Sempre passando informações pra você que tá com o seu entulho aí, quer colocar, depositar. Vamos lá! Quarta-feira, nesta quarta, bairro Interlagos. Atenção, bairro Interlagos, nesta quarta-feira, dia 27. Na quinta-feira, dia 28, a bairro Aviso. Então, atenção, coloque já os entulhos aí na calçada que serão recolhidos, tá bom? Aí na rua aí que a gente, o pessoal da Prefeitura, vai estar recolhendo esse material. Hoje, no quadro Solidariedade, durante toda a semana, nós estamos fazendo um apelo. Aliás, nós aqui do programa vamos dar fralda. Você de casa pode ajudar. Pode ser com fralda, pode ser com lençóis, pode ser com roupa de cama, o que for, tá? A dona Marlene, ela teve três AVCs, tá? E quem cuida dela, a dona Maura, tem sofrido muito. Ela tem problemas também de saúde e precisa muito da nossa solidariedade. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Solidariedade, durante toda essa semana, nós estamos fazendo uma campanha para uma senhora, que ela está acamada, ela vive, né, deitada, aqui na região do Farias. Nós estamos aqui na casa dela. E vem comigo, vem comigo. Vamos acompanhar? Vamos acompanhar, inclusive, dona Fabiana, que nos solicitou ajuda aqui para poder, a gente poder estar junto com essa família que está aqui, que é uma família especial. Vem aí, dona Fabiana. Tudo bom com a senhora? Tudo bom, apesar de tudo, é tudo bem. Qual o nome da senhora? Maura. Dona Maura. A dona Maura, gente, é irmã dessa senhora. Qual o nome dela? Marlene. Dona Marlene. Tudo bom, dona Marlene, com a senhora? Ela fala? Fala. Fala. Tudo bem com a senhora? Comigo, não. Por que, dona Marlene? Tudo mal. Doé. A senhora sente dor? Sento. Muita dor. Qual é o problema dela? O que aconteceu com ela? Ela deu três AVC, um em cima do outro. Três AVC e veio ficar encamada, né? E eu também tenho problema de saúde, cuido dela, não estou tendo mais condição de cuidar, né? Aí eu queria uma ajuda, assim, para aposentar, para encostar, para a gente estar botando ela no asilo, para me ajudar, né? Eu já não tenho mais força, as pernas tudo inchadas. Essa semana meia, eu fiquei a semana toda encamada, ia dar banho mais de uma hora da tarde, ela se jogada aí. Então, eu preciso de muita ajuda. A senhora, ela usa fralda? Usa fralda, né? Ainda bem que eu não tomo medicamento caro, né? Só remédio de pressão e remédio para dor. Aí depende muito da fralda, porque tendo a fralda ajuda muito. Agora, de manhã, eu estive aqui, né? Cheguei aqui, estava toda de cocô, eu tive que dar banho correndo para vocês não toparem sujeira, não tem? E fica aqui nesse condozinho, porque não tem como botar uma pessoa dessa dentro de casa. Eu tenho minhas netas que eu cuido, como é que eu vou botar ela dentro de casa dessa maneira? Gente, olha, é triste essas coisas, porque eu convivo com isso todos os dias, né? Eu viajo esse município de ponta a ponta e a gente convive com vários problemas, com várias pessoas e a gente vê uma pessoa sensibilizada, uma pessoa tocada pelo sentimento da dor, da angústia, de ver uma irmã doente em cima da cama e às vezes sem forças. Porque chega um determinado momento que você começa a perder as forças, porque falta tudo, falta dinheiro para comprar às vezes fralda, falta um monte de coisa. Quero pedir o pessoal de casa, quem puder nos ajudar, nós, o programa vai estar ajudando com fralda, nós vamos estar ajudando a senhora com fralda. E você de casa também, quem puder nos ajudar, entra em contato conosco, nosso telefone é o 3373 2000, tá? Se você puder participar nos ajudando, entra em contato, participa conosco, o nosso zap é o 9969202, da forma que você puder, participe conosco, vai ser muito importante, tá? A sua ajuda, a sua solidariedade. Nós estamos aqui no Farias, essa senhora que está acamada, pode mostrar. Ela está acamada, ela teve dois ou três AVCs? Três AVCs. Então, pessoal de casa, quem puder nos ajudar, por favor, o nosso telefone é o 3373 2000, o nosso zap é 99692-0202, no quadro Solidariedade, nesta semana, aqui no nosso programa. Olha, hoje no quadro Comunidades, eu quero chamar a sua atenção, você de casa que está aí acompanhando o nosso programa, que na rua que dá acesso, na via que dá acesso ao bairro São José, nós temos lá um abrigo, que não é abrigo, né? É abrigo com teto solar, tem um buracão no meio do abrigo, aí o pessoal da comunidade, Renato, vem aqui, faz a matéria, cobra aí do poder público, porque é um absurdo do jeito que está esse abrigo aqui na comunidade. É a rua que dá acesso ao bairro São José, preste atenção aí. Hoje no quadro Comunidades, olha só a situação desse abrigo, desse abrigo, que fica aqui na rua que dá acesso, na via que dá acesso ao bairro São José, Linhares 5, essa região aqui, né? Esse abrigo aqui, minha gente, olha só. Inclusive até a parte que soltou está aqui do lado, então não fica difícil. Eu vou subir aqui, eu vou subir. Olha só, olha só como é que está a situação do abrigo. Quem fica aqui, fica no sol, fica na chuva, porque a cobertura desapareceu. Nós queremos pedir à Prefeitura Municipal, agora deixa eu descer aqui, nós queremos pedir à Prefeitura Municipal que dê uma atenção especial, tá? para esse abrigo aqui, que fica na entrada aqui do bairro São José. Aliás, atenção, Secretaria de Obras do município de Linhares. Ô, doutor! Secretaria de Obras do município de Linhares, vários buracos aqui nessa via que dá acesso ao bairro São José. Tem que fazer uma operação tapa-buraco para resolver o problema aqui na comunidade. O pessoal do Linhares 5, São José, tem reclamado muito aqui da região. Renato Rangel, no quadro Comunidades. Eu quero fazer um convite, aliás, não, vou deixar para os meninos fazerem um convite, pessoal da comunidade, faça-se. Atenção, jovens, atenção, galerinha jovem aí, tá? Jovem de 15 a 100 anos, você pode participar desse acampamento. Ó, é muito gostoso, principalmente quem gosta de acampar, né, e tal. Eu me amarro, eu gosto, eu participo de todos esses eventos da nossa igreja, e é importante que você participe. Você, qualquer pessoa pode participar, basta fazer a inscrição. Olha aí. Atenção, pessoal de casa, hoje o pessoal da comunidade faça-se, quer fazer um convite para o acampamento que vai acontecer a partir de sexta-feira. Sexta, sábado e domingo, o Tarsís está aqui conosco. Como é que faz a inscrição, Tarsís? Hoje? Tá alto o cara, bicho. Tá altão em cima da pedra aqui, é mole o negócio? Ah, porque eu quis ficar maior que você. Ah, tá certo. Maria de grandeza do cara, bicho. Sim, é um convite para você participar do acampamento, pode ser feito até o momento, até as 18, 19 horas, pode ser feita a inscrição no acampamento. E o ideal, inclusive, que o Tarsís já falou para a gente é o seguinte, o ideal é que você faça antecipadamente, e é simples também, né? Como é que faz? É, os pontos de inscrição é lá no centro, a Casa Linda, perto do supermercado Martins e perto do Taquetão, no Mar Bravo, aí no Shell, e lá na Livraria Católica Dominos, aí no Shopping Linhares. São esses quatro pontos de inscrição para que o jovem faça lá antecipadamente, para facilitar a nossa vida, como você disse. E esse acampamento que vai bombar? Tá aqui o Jardel, que faz parte da comunidade, o Peter, o Diegão. Então, o Diego é o cara do homem, é o do olho azul, né? Que ele veio aqui só para dar aquele tchan. O Diegão, manda um alô para o pessoal aí, convida o pessoal para esse grande evento que vai acontecer da comunidade. Sim, sim, vamos participar, pessoal. Esse acampamento acontece todo ano e a verdadeira alegria em Cristo está presente lá. Maravilha, maravilha. Falou bonito, hein? E aí, Peter, tudo bom? Tudo bem. Como é que é esse negócio de ser homem-aranha, bicho? Rapaz, é uma coisa que não é para qualquer um, né? É o Peter Parker. Peter, tem que brincar um pouco, né? Tem que brincar, senão fica muito chato. Por isso que às vezes ele some do nosso meio. Agora que eu estou pegando. Agora que ele pegou o esquema. Mas, Peter, vamos convidar o pessoal para o acampamento que vai acontecer esse final de semana. Pessoal, acampamento de oração para jovens, o 12º acampamento. Começa agora sexta-feira às 18 horas. Vai até o domingo às 4 horas da tarde. Vou fazer inscrição. Então, venha, faça a sua inscrição, o valor é muito acessível e é um momento que você precisa, que Jesus te convida. Então, venha conosco participar desse momento que vai ser muito bom. Amém. Acampamento da comunidade, faça-se, você pode participar. Nós recebemos um apelo, um pedido, os nossos amigos lá do Farias, lá da comunidade do Farias, dizendo o seguinte. Renato, olha, nossa comunidade aqui, as ruas estão lotadas de lixo e entulho. Muito lixo e muito entulho. Por favor, nos ajude. Olha só. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Comunidades, eu estou aqui no Farias. É complicado porque, inclusive, a gente divulga aqui o cronograma e tal, né? Ah, mas está no interior. Mas o interior, as pessoas do interior têm o mesmo direito das pessoas da cidade. Então, atenção, governo municipal, atenção, prefeitura de Linhares. Olha com carinho pelos nossos amigos lá do Farias, nosso povo querido aí da comunidade do Farias. É importante que eles possam ter esse carinho aí da administração. Olha, daqui a pouco nós estamos de volta, terceiro e último bloco. Hoje vamos falar com o doutor Paulo Braga sobre algumas propagandas que induz a criançada a comprar. E aí nós, que somos pais, somos obrigados a satisfazer a necessidade dos filhos e isso não é legal. Daqui a pouquinho. De volta aqui no Sim Comunidade, eu quero agradecer o doutor Paulo Braga que está conosco aqui, sempre com temas muito importantes. E desta vez, um tema, assim, super legal, principalmente para você que é pai, para você que é mãe, para você ficar sempre muito atento aí. Doutor, o STJ entrou com, na verdade, uma decisão proferida pela corte de que esse tipo de comercial que faz, que induz as crianças a comprar e aí apertar o pai, pai compra porque eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Como é que é essa história? Explica para a gente, doutor. Pois é, Renato. No mês passado, o Superior Tribunal de Justiça, ele proferiu essa decisão que você está comentando, uma decisão muito interessante. Por quê? Havia uma campanha publicitária e o nome da campanha publicitária já é bem sugestivo e de forma negativa para a criança. O nome da campanha era Gulosos. 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 Induz, inclusive, até a criança comer e engordar. Já começa mal. Aí, como é que funcionava essa campanha? Essa campanha era o seguinte, a criança ganharia um relógio, um relógio com a figura de um desenho e tudo. Mas para ganhar esse relógio, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que apresentar embalagem de cinco produtos da marca. Brincadeira. O pai era obrigado a comprar cinco produtos de uma marca específica e era uma marca alimentícia que produz esses salgadinhos em pacote, chips, né? Então, você tinha que comprar cinco chips para o filho ter direito ao relógio. Ao relógio. Essa questão foi levada até o Superior Tribunal de Justiça. O que o Superior Tribunal de Justiça entendeu? Primeira coisa, esse tipo de propaganda induz a criança a comer aquilo que não é saudável para ela. e, em contrapartida, retira dos pais o bom desenvolvimento do pato e o poder. O que é o pato e o poder, Renato? Pato e o poder não, desculpa. Do poder familiar. Pato e o poder antigamente era pato e o poder. Pato e o poder era o poder que o pai tinha sobre os filhos. Aí, esse evoluiu, hoje a nomenclatura correta é poder familiar. Por quê? Os pais é que devem gerir o núcleo familiar. Então, interfere nesse poder familiar em que sentido? Coloca os pais, como você ressaltou, Renato, numa situação... Os filhos apertam o pai para comprar. Saia justa. Saia justa. Papai, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. O meu coleguinha tem. É. E por que o coleguinha tem? Porque, viu... Rapaz, esse negócio do coleguinha é complicado, hein? Não fosse suficiente, Renato, além disso, ainda tem a questão da venda casada. Que nós já falamos dela aqui. Você compra que ganha. Exatamente. Você, para ter um determinado produto, você tem que adquirir outro. Ou seja, na verdade, o que a empresa quer? Ela queria que você gastasse dinheiro com os seus produtos. O que o STJ falou? Acabou essa farra. Propaganda dessa forma dirigida à criança é abusiva. 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 Não pode ter mais. Isso é interessante, Renato. Isso em qualquer setor. Não só no setor alimentício. Qualquer setor. Olha, você compra tantos bonequinhos que você vai ganhar um carrinho assim. É do mesmo jeito? Qualquer setor. É verdade. O STJ foi taxativo. Vamos parar com isso. Isso está errado. E isso é interessante por quê? Porque isso vai gerar, no âmbito familiar, uma questão o quê? Do pai e da mãe ter maior controle do que o seu filho está comendo, o que ele está adquirindo. E poder ter mais tranquilidade no trato do dia a dia dessas questões que são importantes. Isso para quê? Para criar a personalidade da criança. Então você pensa, uma criança que cresce exposta a esse apelo massivo da mídia, o que que essa criança vai criar com personalidade? Como é que ela vai ser moldada? Vai ser moldada de forma, obviamente, negativa. Eu posso tudo, desde que eu faça a pressão, eu posso tudo. Isso é péssimo. Atenção pai, atenção mãe. Inclusive, até alguma coisa que a gente... O padre Maurício já falou disso comigo, Renato, muitas vezes é mais importante você falar um não para o seu filho do que falar sim. Fala mais não do que sim. Porque senão depois o seu filho vai achar que tudo pode. Ele consegue tudo através de chantagem, de choro, de coisa e tal. E aí a partir daí, Renato, concluindo, o que a gente tem que ter em mente? Você, pai, você, mãe, vai ao supermercado. Se você for acharcado, se você for chegar lá e tiver uma situação como essa que... De impor. De impor ou de colocar o seu filho contra você, registre. Registre por quê? Porque há precedente e a depender da situação, você pode tomar medidas drásticas contra o supermercado e até requerer indenização moral a depender de como a situação tenha se desenvolvido. Então, é uma diretriz muito importante essa que o STJ nos passou através dessa decisão. A pergunta, inclusive, era essa. Se o indivíduo, se o pai, ele pode entrar contra o supermercado, contra o varejista, quando ele se sentir... Ofendido. Acuado pelo próprio filho por determinada promoção. Porque, às vezes, determinados estabelecimentos fazem isso. Coloca lá um bonequinho, pai e tal, e aí a criança vem e envolve a criança, de modo que ela, o quê? Coloque o pai nessa situação. A ideia é a mesma. Não devemos nos submeter a esse tipo de situação. Maravilha. Quero agradecer a presença do doutor Paulo Braga conosco. Nesta quinta-feira, nós estaremos de volta a partir das 10h45 da manhã. Doutor, brigadão. Obrigado a você, Renato. É um terno novo, doutor? Não, não, não. É velhinho, velhinho. Pra que que é isso? Gravata bonita. Nesta quinta, de volta a partir das 10h45 da manhã.